Oi gente, tudo bem? Eu já quero pedir desculpas de antemão pra vocês dessa bateção, mas é que deve fazer mais ou menos uns 18 anos que o vizinho aqui de cima tá reformando o apartamento dele, não sei o que ele tanto faz, mas enfim, né gente? Se eu for esperar ele terminar a obra pra gravar pra vocês, eu nunca vou gravar. Ok, vamos ao que interessa. Nós vamos falar hoje sobre o nono salto de desenvolvimento da Laura, tá? Vou contar aqui meu relato pra vocês e mais uma vez, como eu sempre falo, se você tá caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, procurando desesperadamente o que é salto de desenvolvimento, eu vou indicar pra vocês assistirem esse vídeo aqui meu, que explica pra vocês resumidamente, de forma bem simplificada, o que é salto de desenvolvimento e pico de crescimento. Isso vai mudar a sua concepção de maternidade, você vai ter um entendimento melhor sobre tudo e vai passar tudo bem tranquilo. Como eu disse, vocês vão passando pela prova dando glória a Deus, né? Então vamos lá, sobre o nono salto. Esse é o último salto que a Laura passou agora, eu gravei uma sequência de saltos pra vocês que eu tava devendo. E, por número de dúvidas, esse foi o salto, um dos saltos mais marcantes da vida da Laura, porque foi o salto que ela começou a andar, né? Como eu sempre falo pra vocês, o salto de desenvolvimento, ele não tá aqui à toa, né? Ele serve pra criança adquirir algumas habilidades. E claro, gente, que tudo nessa vida tem um custo, né? A gente tem um bônus, mas tem um ônus também. Toda vez que a criança passa por um salto de desenvolvimento e quanto maior a aquisição dela, mais tensa é os efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Bom, o que dizer primeiro dos efeitos colaterais? A Laura, como sempre, é sempre alguma alteradinha no sono dela dá. Às vezes não muito, né? Às vezes bastante. Até hoje, pra mim, acho que o pior salto da Laura foi o sexto, se não me engano. O quarto foi aquele que foi o primeiro que eu senti muita coisa, que eu falei assim, esse negócio é sério. E o sexto foi o pior até hoje, mas ok. Talvez pode ser que não tenha sido tão ruim agora os últimos, porque eu sou uma mãe mais experiente, talvez, né? Esse salto, ele acontece perto do ano e dois, entre um ano e dois, um ano e dois, se eu fazia um ano e três, a criança. Na verdade, ele é calculado por semanas, né? Mas isso, gente, vocês vão conseguir acompanhar melhor se vocês tiverem o aplicativo das Semanas Mágicas. Já vou adiantar aqui pra vocês que ele é pago, acho que é R$9,99, mas você paga uma vez só. Eu acho que vale super a pena, tá? Não é uma publi, bem que eu gostaria de estar ganhando pra divulgar, mas é uma coisa que uma amiga minha me indicou, eu super adorei e pra mim tá fazendo muita diferença ter esse aplicativo pra acompanhar. Não só pra eu aprender sobre cada salto, inclusive eu vou usar ele aqui pra colar, pra falar pra vocês sobre as habilidades que normalmente tem, mas também ele tem um calendáriozinho que você consegue acompanhar quando seu filho tá chegando no salto, quanto ele tá passando pelo salto, a parte mais intensa do salto e etc. Eu mostrei tudo isso naquele primeiro vídeo que eu falei pra vocês. Bom, sobre o sono da Laura, deu sim uma alterada, ela teve algumas noites que ela acordou durante a noite, coisa que ela já não faz mais normalmente, teve mais ou menos umas quatro noites seguidas, que foi enquanto ela tava passando pela nuvenzinha lá do salto, que ela acordou muito, ela acordou muito, tipo assim, a gente perde as contas, sabe gente? Mas ela já tava dormindo comigo na cama, já tava nesse nível. De ela acordar, tipo assim, acho que umas oito vezes à noite, foi bem intenso, mas foi só esses quatro dias. Os demais ela acordou algumas vezes, ou ela acordava mais cedo do que ela tava acostumada e me pegava de surpresa. Essa foi a parte desvantajosa. Outra coisa desvantajosa é que ela começou a ficar, assim, às vezes muito irritada e manhosa. Então, assim, chegou o momento da birra, né? Ela começou, ela aprendeu a fazer isso, assim, eu não, será que eu coloco isso como uma habilidade, ou eu coloco isso como uma consequência, ou uma consequência habilidosa? Porque, olha, a bichinha é habilidosa pra fazer coisa. O que que é? Lembra do berimbau? Então, é um berimbau super desenvolvido. É tipo um berimbau com triplo mortal de costas carpado, né? Ela se joga pra trás, fica... E, tipo assim, fica fazendo birra. Por exemplo, ela não queria que eu... ela pega alguma coisa que não pode, né? Que às vezes tá ao alcance dela sem querer, eu tiro da mão dela, pego e falo, Filha, não, esse faz o dói, né? Alguma coisa assim, que é assim que eu abordo ela. Ela simplesmente faz um escarcel. Aí teve um dia que ela fez um escarcel, coloquei ela... Ela não queria vir no meu colo, não dava pra segurar ela, porque ela tava tendo... Parecia o exorcista, tal, não sei o quê. Coloquei ela no sofá, falei assim, a mamãe vai tomar banho. Você quer ir lá com a mamãe? A mamãe tá indo tomar banho, tá bom? Fui indo tomar banho, ela ficou no sofá... Eu fui tomar banho e deixei ela. Ela ficou no sofá, chorando. Da hora que eu comecei a tomar banho, apesar de eu tomar banho em 5 minutos, nem isso. Ainda mais nessa situação. Ela ficou fazendo mãe quando eu tomava banho até eu voltar. E daí ela ficou assim, pendurada no braço do sofá, que é pro corredor da casa. Aí eu saí, ela... Enfim, depois a gente fez as fases. Mas, bem-vindo, né? Perto dos dois anos, o Terrible Two, né? Então, começou já as birras. Então, essa foi a parte negativa. Isso é uma coisa que eu acredito que aconteceu mais no salto, mas isso não vai sumir nunca mais agora, né? Enfim, aceita que dói menos. Então, essas foram as partes negativas. Mas vamos falar de coisa boa agora, né? E não é a nova Tech Pixel e nem a iogurteira Top Term. Mas nós vamos falar sobre as aquisições. Eu vou falar o que que tá escrito aqui no aplicativo, que são as habilidades que normalmente acontecem. E eu vou contar as habilidades que a Laura aprendeu. Brincando com as emoções. Birra, né? Experimentando todos os tipos de comportamento e expressões faciais. Desde tristes e até felizes. Querendo fazer as coisas sozinho. Por exemplo, ela só come corretamente se puder se alimentar sozinho. Laura, cheque. Se você tentar ajudá-la quando ela não quiser ajuda, tudo pode acabar no chão. Reproduzindo as tarefas domésticas realizadas dentro e fora de casa. Ela cozinha, faz compras, passeia e cuida dos seus brinquedos. Ela pode até ficar com raiva. Começando a pensar no futuro, a contemplar e fazer planos. Isso é uma coisa que a gente não consegue visualizar, tá, gente? Fazendo birras irritantes. E temperamentais para obter o que quer. Agora é hora de estabelecer algumas regras básicas. Nesse momento que a gente vai começar a educar a criança. Este é um grande investimento. É a receita para criar uma criança educada ao invés de torná-la uma terrível criança de dois anos. Terrible ou true. Compreendendo os conceitos de meu e seu. Iniciando negociações. Podendo ter medos irracionais. Mostrando simpatia de forma espontânea. Não é mais aquele riso que você faz cócega. Ou que você faz muita gargalhada, né? Então assim, gente. Esse vídeo vai ficar comprido porque a Laura aprendeu muita coisa nesse salto. Ou melhorou muita coisa nesse salto. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar tudo. Uma coisa que estava escrita aqui, que ela já fazia em outro salto, é reproduzir coisas que a gente fazia. Ela já cozinhava. Então ela tem... Mas só que ela cozinha numa taça da gente. Ok. Ela pega a tacinha e fica misturando com a coisa e fica dando comida pra gente. Hoje isso está muito mais elaborado. Ela fica horas brincando. Assim, minutos. Bastante tempo. Não sei se é horas. Mas eu acho que ela chega a ficar uma hora brincando. Sem fazer mais nada. Então ela fica... Ela brinca muito hoje. Então ela fica lá com os brinquedos dela brincando. Descobre os brinquedos. Aperta os botões. Enfiam as coisas dentro do lugar. Tira. Que daí também chegam os momentos da birra. Que esses dias ela estava com sono. Ela gosta muito de brincar com as garrafinhas de gatorade vazia. Ela pegou uma colher dela de brinquedo e enfiou. Daí tem a parte da colher que você coloca na boca. Ela não passa na boca do negócio. A hora que chegou nessa fase, ela ficou... Putaça. Porque o negócio não enfiava lá dentro. Não entrava. E ela queria que a gente enfiasse o negócio lá dentro. É, pequena Nádia. Né, amores? Mas aí a gente tentava explicar. Filha, não passa. E se não passa, vamos colocar outro aqui dentro? Uma hora ela entendeu. Mamou e dormiu. Mas ok. Ela começou a falar muitas palavras certinho. Eu até fiz um post lá no Instagram. Que salto pouco é bobagem. Então assim, a Laura, ela não falou e nem andou. Um de cada vez ela fez os dois juntos. Ela começou a andar e falar no mesmo salto. Eu vou colocar um videozinho depois aqui pra vocês. Pra vocês verem essas habilidades dela. Então ela começou a falar mamãe claramente. Ela fala mamãe. Papai. Ela falava babai. Ela fala babai. Até hoje. Ela começou... Ela continuou falando do TT, que ela já falava. Mas ela fala assim com uma animação, não sei lá. Mas o TT, ela fala... Ela fala nenê. Ela se identifica muito. E todas as crianças que ela vê, tipo, até pelo menos uns seis anos, são nenéns. Então ela... Nenê. Nenê. Então ela vê na TV. Ela vê numa imagem. Ela vê ela no espelho. Nenê. Ela se beija no espelho. Ela se ama. Ela se acha maravilhosa, gente. Ela se acha linda. Ou autoestima. Então ela se beija. Ela já mandava beijo. Hoje ela manda beijo muito mais claramente. E ela faz... E ela manda beijinho também. O beijinho dela ficou mais elaborado. Porque antes ela fazia assim. Agora ela faz... Na gente. Ela... Nossa, é tanta coisa, gente. Ah, daí ela aprendeu a cantar. Meu pintinho amarelinho. Ela faz assim. Cabe aqui na minha mão. Ela faz assim com a mãozinha. E ela cisca com o pezinho. Então ela tá sentada. Ela fica chutando a perninha. É... Tem uma parte que fala na música. Meio pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão. Quando quer comer beijinho? Com as pezinhas de banho. Ele faz piu-piu. Ela faz piu-piu. 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 Ela imita cachorro. Mas ela é uma criança realista. Então ela não faz a uau. Ela faz uau-uau. Uau-uau-uau. Então ela é um cachorro de verdade. Ela se torna um cachorro de verdade. Ela já entende que ela vai passear quando a gente troca a roupinha dela. Ela sabe quando o Leandro vai chegar em casa. Eu acho que ela sente o cheiro dele. Não sei como que acontece. Porque a minha sogra sempre conta que ela vai lá pra porta. Igual cachorro. Vai lá pra porta e fica. Bye-bye. 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 Aí de repente acontece um milagre. O elevador abre. E o Leandro abre a porta de casa. Que mais? Ela aprendeu a andar em cima de um caminhãozinho. Que ela tem que é de puxar com o pé. Mas ela anda de ré por enquanto. Ela continuou dando tchau. Hoje ela dá tchau muito melhor. Você fala ela dá tchau. Ela dá tchau. Ela dá tchau. Não só quando você fala. Porque antigamente o que ela fazia? Dá tchau, filha. Só assim. Agora quando a pessoa vai embora. Ou quando ela quer que a pessoa vá embora. Ou quando ela quer cumprimentar alguém. Ela passa por alguém e ela dá tchau. Então ela já sabe o que ela tá fazendo. Ela tá dando tchau. Ela já sabe o que significa. Que mais que ela aprendeu? Ai gente, é tanta coisa. E andar. Gente, ela começou a andar. Ela já tá andando bastante. Assim, é... Porque o que que ela fazia? Ela andava e dava uma caidinha. Só que ela queria levantar sozinha. Sobre alimentação. Sobre querer comer sozinha. Faz um tempo já que ela tá querendo comer sozinha. Que ela tá querendo comer sozinha. Então ela tá... Às vezes ela quer pegar a colher. E ela quer fazer bagunça. Né? Com a colher. Então eu tô nessa fase de ensinar pra ela. Que ela tem que segurar e colocar na boquinha. E não pode ficar fazendo assim. Com a comida pra cima. Né? Então eu tô nessa fase aí. Ela já chora pra ir tomar banho. Ela não quer ir tomar banho. Porque normalmente eu interrompo ela de alguma coisa que ela tá fazendo. Mas quando eu coloco ela no banho, ela não quer mais sair. Ela já entende como que escova o dente. Porque eu sempre deixo a escova dela brincar. Inclusive eu vou fazer um vídeo pra vocês dando dicas. Como fazer com que a criança faça inalação. Escove o dente. E essas coisas todas. Que ela... Sem fazer muita birra. Se possível. Então ela fica com a escova. E ela fica fazendo movimento como se estivesse escovando o dente. Então assim, gente. Ela é outra criança nesse salto. Então foi o salto de maior aquisição dela. Não necessariamente isso vai acontecer com o seu filho. Porque cada criança se desenvolve de uma forma. Tem muita criança que passa. Por isso que a Laura passou no oitavo salto já. No o nono. Que normalmente é a aquisição de andar. Porque tem criança que anda um pouco antes do ano. Quando tá pra completar um ano. Tem criança que anda na semana de fazer um ano. Foi o caso da minha primeira filhada, a Luísa. Então isso tudo vai depender muito. Tá bom? É isso. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenha sido útil. Coloca aqui nos comentários. Nos comentários se vocês estão passando por isso. Quais são as suas expectativas de esse salto. Ou como que você passou por esse salto. E compartilha também, gente. Que pode ser de utilidade pública. Tá bom? Não se esqueça de ter vontade de desenvolver a perfeita e agradável. Um grande beijo. E até a próxima. Cadê o nariz da Laurinha? Cadê a orelhinha? Cadê o dentinho? Tá aí atrás da pepeta? Tá aí atrás da pepeta? Mostra o dentinho. Isso. Cadê o cabelo? Ela acha que tem cabelo. Opa! Cuidado! E cadê a barriga? Tá lá dentro? E cadê o pé? Cadê o pezinho da Laura? O chulé? Cadê? Cheira. Hummm! Que chulé! Sério, chulé! Quedo! Que chulé! Vai! Vai! Vai andando! Isso! Muito bem! Vai lá com o papai, vai! Vem! Vem aqui! Vem aqui do papai, Laura! Vem! Vem, papai! Papai! Vai, pega o papai! Vai dar um abraço do papai! Vem! Vem aqui, vem! Sim! Ah! Isso! Muito bem! É assim mesmo! Que linda! Muito bem! Muito linda, meu amor!